Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa noite, né gente? Que já é de noite. Tudo bom com vocês? Espero que sim, se não tiver. Vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Gente, amo um babado, amo uma treta. Se tem treta, a gordinha tá no meio. E o babado de hoje? Vamos falar sobre quem, gente? Vamos falar sobre a Sarah Kelly? Isso. Vocês lembram que eu falava muito sobre a Dona Queijeira? Quis abrir os olhos de muita gente, muita gente abriu o olho, outras não. Tanto que ela já tá aí com um milhão de inscritos, né gente? Como pode? Uma pessoa que não tem conteúdo nenhum, um canal chifrinho daquele. Meu Senhor Jesus. Então, a Sarah, gente, tá mostrando tudo que a gordinha sempre falou dela no canal. Arrumando confusão, né? Com os parentes do marido. Vai pra festa. Parece que tava até bêbada, né? Dançando com a outra lá. E eu pergunto pra vocês, gente, cadê a evangélica? Porque, assim, tem muita gente que usa o nome de Deus, diz que é evangélica, pra poder crescer no canal. A Sarah é uma delas, né? E eu, gente, fico assim de peito lavado, como se diz assim no Nordeste. Por quê, gordinha? Porque tudo que eu sempre falei da Sarah, gente, vocês estão vendo e cada vez caísa pior. Mentirosa, né? Mente que nem sente. Deu a entender as pessoas que elas tinham comprado mil reais em sapatos. E, na verdade, foi um patrocínio. Ô, coisa feia, né, gente? Entre outras coisitas e tal. Veio à tona a traição do marido. E vocês lembram também que eu sempre falava, eu dei um furo bem grande, né? Que eu falei que tinha tido traição, sim. Não sei se vocês lembram. Há muito tempo atrás. Aí tem muita gente que diz assim, ah, gordinha, mas isso acontece. Sim, acontece, gente. Mas foi uma coisa que eu chutei a bola pra vocês há muito tempo. Sarah é uma pessoa, gente, uma das que nem merece ser resenhada mais, sabe? É uma que deveria ficar no esquecimento. Porque tem adoradores que não tem nem aí. Vê a verdade, mas não acreditam. E o que a pessoa pode fazer? Deixar de lado, né, gente? Que o pior cego é aquele que não pode ver. Não, desculpa, gente. Aquele que vê e não quer enxergar. E pra vocês verem, né, gente? Nem a própria mãe dela, ela convidou. Parece que foi pro aniversário da filha. Fazia muito tempo, gente, que eu não tinha notícias da Sarah. Por quê? Porque eu tenho um... É uma das pessoas que me enoja, sabe? E vocês notaram, gente, que uma coisa que eu sempre bati na tecla, que a Sarah falava direitinho nos vídeos. A Sarah falava normalmente, né? Nos vídeos antigos. Depois ela veio falar caipira, né? Depois veio falar caipira. Mais uma faça. E vocês notaram que agora ela tá falando direitinho? Ela tá tirando aquele sotaque caipira dela? Não sei se vocês notaram. Comentem aí nos comentários, gente, que eu leio todo mundo. Leio o comentário de todo mundo com todo prazer. E nada, gente, que no passado eu falei da Sarah. Eu não tiro nenhuma palavra que eu falei sobre ela. Não tiro nada. Gente, e se preparem que vai aparecer muito mais coisas sobre a dona queijeira, né? Queijeira, a dona leiteira. E lembrando, né? Que os familiares do marido dela e o dela, todos têm canal. Todos vivem... Estão vivendo agora de YouTube. Sarah sempre quis dar uma onda de quem não tinha dinheiro, que era pobrezinha, que era humilde. De gordinha sempre veio aqui e bateu nessa mesma tecla. Que as pessoas não sabiam quem realmente era ela. Só é olhar, gente, nos vídeos lá no comecinho que vocês verem a diferença. A diferença é muito grande. A diferença é assim que você toma aquele susto. Pois é, gente. Lembrando que amanhã, se Deus quiser e ele há de querer, vou voltar a gravar os vídeos normais, tá bom? Porque o dia, pra mim, tá sendo muito corrido. Não sei se tá acontecendo com vocês também, gente. Mas eu vou resolver uma coisa. Quando eu vou anotar, gente. Quando eu vou ver, o dia já tem se passado assim, correndo. E não sou só eu que tô anotando isso, não. Meu marido também fala a mesma coisa. E só ressaltando, gente, que Sarah não se dá bem com a mãe, né? Não se dá bem com a mãe dela. Por aí, vocês podem tirar, né? O tipo de pessoinha que Dona Queijeira é. E não se engane, gente. Ela é muito inteligente. Ela é muito sagaz, sabe? Ela não joga pra perder. Vocês podem terem certeza disso. Entendedores entenderão o que Gordinha tá falando, né? Então, vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Da novela Queijeira. Fazendo essa resenha, porque muita gente me pediu, disse, Mica, faz resenha da Queijeira. Mostra pras pessoas que você tava certa naquela época. Sim, gente. Tava certa. Tava certa, sim. É o que eu sempre falo. Não há nada melhor do que um dia após o outro. E uma noite no meio do dia, né, gente? Pois é isso. Termina aqui esse áudio, gente. Bem rapidinho. Se der certo. Hoje à noite eu vou fazer uma live pra gente conversar, botar as fofocas em dias, né? Gente, só avisando aqui que tô esperando os babados, né? Tô esperando só receber uns negócios ali pra mim poder soltar pra vocês, né? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma noite, assim, abençoada, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.